Música Foi lindo ver todos vocês me acompanhando ao vivo, dispostos a olhar para dentro, repensar atitudes, emoções, comportamentos, bloqueios. Mas o mais importante, curar tudo aquilo que te impede de se tornar um novo humano. A fase 2, conexão com o seu eu do futuro, impactou mais de meio milhão de pessoas, milhares de famílias envolvidas. Esse momento foi muito esperado e também superou todas as nossas mais surpreendentes expectativas. Foi um dia que com certeza ficará para a história. Mas ainda não acabou. A verdade será revelada agora. A fase 3, ativação do código do novo humano com a técnica ao vivo, aplicada e ativada também pelo equipamento americano BioCharge & Tesla. Acontecerá no dia 25 de junho, às 19 horas. E essa é a nossa terceira e última fase do código do novo humano. A partir de agora, novos humanos serão ativados ao novo mundo. Bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades, infinitas realidades e grandes transformações. Aqui é o nosso mundo paralelo, onde nós nos tornamos holococriadores da nossa realidade agora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti